Podemos aqui, pessoal? Vamos lá? Podemos? Claudinei, boa noite, se é, né, que por mais um resultado, o quinto jogo tem como ser uma boa noite, mas eu gostaria que você avaliasse esse quinto jogo sem vitória do Vila, né, quatro derrotas, um empate, e especificamente pra você hoje, o que não deu certo, e foi um clima evidentemente pesado, principalmente depois do gol do Juba, né, o torcedor hostilizando, o torcedor pedia o Naninho ali desde o finalzinho do primeiro tempo, você até chegou a colocar os dois centroavantes e logo tirou o Henrique Almeida, eu gostaria de saber também dessas opções que você fez nas alterações, boa noite. Boa noite, Massad, enfim, foi um jogo, como deveria ser o jogo entre duas equipes que brilham o processo, um jogo muito disputado, né, um clima de decisão, um jogo grande, né, o Sport teve a primeira grande chance na defesa do Denis, a gente achou que seria dado o impedimento do Aguinaldo e parou, o jogador veio de trás, finalizou o Denis, fez uma grande defesa, e assim, nós tivemos nossas chances, né, bola na trave, defesa do Renan, eu acho que foi um jogo equilibrado, eu acho que mais uma vez quando a gente estava melhor no jogo, dominando a partida, a gente sofreu o gol, né, naquele lançamento, aquela bola longa, aí tem o mérito do Juba, que fez um golaço, dominou bem a bola, e finalizou muito bem a jogada, mas mais uma vez a gente tomou o gol, a gente estava melhor no jogo, acho que foi uma partida igual, talvez a gente tenha tido até as melhores chances, né, tirando esse lance aí do Denis no início do jogo, a gente teve chance, criou, teve mais posse, finalizamos mais, estamos amargando uma derrota, a minha concepção é injusta, né, a derrota, agora o externo a gente não tem como controlar, né, as pessoas vão falar, vão gritar, vão pensar, aí era a cabeça de cada um, né, a gente tem que ter equilíbrio de ouvir e fazer o que não tem que fazer. A gente tem que aceitar o protesto, sempre o futebol sempre tem o culpado, vocês sabem como é que funciona o futebol, então sempre a figura do treinador é a mais cobrada, o jogo, como eu falei, a gente vai fazendo um grande jogo, as mudanças a gente fez, se você lembrar, a gente fez um grande jogo contra o Sport lá em Recife, com a formação, né, com o Lourenço de 10, o Souza e o Ralf, e veio do, em vez do Doma, estava o Marcones, o Doma estava a suspense, começou o Ronald, em vez do Everton, a gente começou nesse mesmo formato, para minimizar o passe por dentro ali no, que é uma jogada fora do Sport, com três e o passe ali no, entre linhas ali, com dois volantes, a gente minimiza bem isso, acho que a gente conseguiu de certa forma minimizar, repetimos o que fizemos lá, porque lá deu muito certo, com 10 minutos no segundo tempo a gente optou por voltar a ter dois noves, que a gente também fez isso lá, a gente colocou o Caio no lugar do, não lembro quem saiu, mas entrou o Caio junto com o Neto lá no segundo tempo, botamos lá e o Henrique com o Neto ali, a gente deixou os dois por dentro, algum tempo ali, depois a gente achou que tinha que ter profundidade dos dois lados, né, ter dois extremos agudos dos dois lados, a gente optou por trazer o parede para dentro, botar o Ronald e o Everton abertos, para a gente ter dois extremos agudos, para um para um em cima ali dos dois laterais, e para preservar um pouquinho a parede da marcação, a parede também tem uma boa presença de área, um artilheiro também, aí fizemos a troca, infelizmente, até o lance que antecedeu o gol do Esporte, uma chance que a gente teve com o Ronald, onde invadiu a área ali, com uma boa possibilidade de a gente até fazer o gol, infelizmente não fizemos e fomos penalizados aqui no lance seguinte com o gol contra nós aqui, e aí no final a gente, depois no 1x0, a gente fez a última, a gente colocou o Laninho e o Igor, né, deixamos o... tínhamos trocado o Marcelinho pelo Léo, pelo cartão amarelo, colocamos o Igor e o Lourenço por trás ali para circular a bola, o Laninho como um 10, né, e aí a gente, mas infelizmente a gente começou, a gente parou um pouco de circular e começou a dar desespero, querer fazer cruzamentos no meio do campo, da intermediária, querer achar a paz dentro da área, a gente poderia ter tentado circular a bola, fazer dois para um no lateral do campo, quando a gente fez isso, foram as melhores chances que a gente criou, mas aí vai batendo o desespero, o torcedor cobrando, o jogador vai se desesperando ali no final do jogo, com mais que a gente oriente a trocar a paz, a gente fez o que a gente achou melhor para o jogo de hoje, acho que a gente, analisando o jogo, volto a falar, não fomos pior que o esporte, acho até que talvez temos sido até melhores no jogo, é difícil você falar quando pede que foi melhor que o adversário, porque o futebol se resume a quem faz mais gol que o adversário vence, mas acho que a gente fez um jogo grande contra o esporte, não temos motivo para nos envergonhar do jogo, da derrota sim, da sequência ruim a gente fica muito chateado, a gente fica aborrecido dessa sequência negativa, mas em termos de jogo, acho que a gente jogou de gol para gol com o clube que tem talvez o maior investimento da Série B, um clube que tem boas condições de subir, a gente desde o começo falava na entrevista até que eu dei para vocês antes da competição, que era o grande favorito do esporte, mas acho que a gente mais uma vez fez um jogo muito bom contra o esporte, lá perdemos por 1x0 jogando melhor, até talvez que hoje, mais evidente na superidade lá do que hoje, hoje a gente se fecharam bem ali quando fizeram o gol também, e enfim, com relação ao torcedor é escutar, ficar quieto e trabalhar, e com relação à equipe procurar sempre as soluções que a gente tem procurado para aproveitar os jogos. Claudinei, até aproveitando essa sua colocação, é claro que o ambiente mudou muito, se questionou muito o Neto Pessoa nos últimos dois jogos, você foi cobrado em relação à escalação dele, agora também um clima bem difícil em relação ao seu trabalho. Saindo do vestiário para cá, sendo bem sincero com todo o torcedor que está te ouvindo nesse momento, você, pela sua experiência no futebol de muitos anos, de 10 anos como treinador, você vê clima para a sua permanência, por toda a pressão que você está sentindo da arquibancada para cá, ou você deixa essa decisão ser tomada pela diretoria? Em primeiro lugar, eu tenho 10 anos como treinador profissional e mais alguns como treinador de base. Com relação à pressão, um gerinho assim, para a gente relembrar um pouquinho, eu vim fazer um jogo aqui da Copa Verde contra o Cuiabá, que você já me dava como demitido, né? Não tenho, nem por isso que estou te tratando mal, não estou falando, estou falando de uma maneira tranquila com você, com você me trazer com vocês o respeito. Naquela semana você postou que era a minha despedida contra o Cuiabá. De lá para cá, você já viu quanta coisa aconteceu, né? Então, assim... Está no quarto treinador e não está encontrando o caminho. E o treinador que está aqui, que é o Mozart, está fazendo um grande trabalho no Mirasol. Então, assim, não tem receita, né? Eu acho que a decisão é da diretoria, a gente tem que respeitar. É da minha parte, pressão. Pressão? Isso aí não é pressão, gente. Pressão é o cara sair de casa sem saber se tem dinheiro para comprar o almoço, sem saber se tem dinheiro para comprar a gente. Isso é pressão. O cara que está fazendo uma quimioterapia em estado terminal, e já está tratando, que já não é mais um tratamento curativo, é só paliativo, só para ir a família acompanhando. Isso é pressão. Isso aqui é futebol. Futebol, a gente ganha, a gente perde. E é para quem tem estômago, né? Se o cara não tiver estômago, vai perder um jogo, vai ficar me vitimizando, coitadinho, me xingaram. Isso aí faz parte do jogo. Agora, a decisão é da diretoria, como você falou. Na minha parte, tenho total certeza que os jogadores estão comigo, que o vestiário está comigo. Não tenho nenhuma dúvida que os jogadores estão se esforçando. Você não vê o Vila Nova perdendo porque está tirando o pé de dividida. Está perdendo porque está cometer outros que não cometiam, porque em alguma situação a gente está sendo infeliz em algum momento do jogo. Mas estamos criando, estamos lutando, estamos brigando. Então, assim, da minha parte eu estou tranquilo. Agora, você falou, a decisão é do clube. Da minha parte, eu sigo trabalhando. Acho que a gente tem muito para tirar desse elenco. A gente tem muito para fazer ainda no Vila. Agora, a decisão não cabe a mim. Claudinei, boa noite. Baronil, Rádio Difusora. Lá em Novo Horizonte, eu e o Massati, que estávamos lá com vocês, acompanhando lá. E eu até questionei sobre aquele detalhe da fase difícil que todos os clubes passam nessa Série B. Ambos já passaram, o Vila ainda está demorando um pouco. Mas você acredita ainda que esse processo está próximo de acabar, essa fase ruim está próximo de acabar e o Vila voltar ao caminho das vitórias? Boa noite. Boa noite, Baroni. A expectativa é essa, cara. A gente trabalha para isso. Ninguém mais do que eu está incomodado de não vencer. A gente está fazendo um trabalho muito bom no Vila. Eu acho que reconhecidamente, talvez, os outros 19 clubes da Série B, os outros 19 torcedores, as outras 18 cidades que a gente me dá a Série B estejam achando que o trabalho está sendo bem feito, porque eles estão de fora. Eu sei que vocês aqui têm a pressão do torcedor, vocês recebem mensagem no Instagram, vocês estão vendo o que está acontecendo no externo, mas quem está fora, com certeza, está vendo o Vila como um clube que está fazendo uma grande Série B. Eu acho que a gente tem que sair mais rápido dessa situação, temos que voltar a vencer. Não é fácil, porque, como eu falei, as coisas, a perna começa a pesar na hora de fazer um gol. Às vezes, o jogador pensa no que está acontecendo na fase difícil, aí toma um gol, a gente acha que não vai conseguir reagir. E não pode ser assim, a gente tem que continuar sendo positivos. Então, como você falou, os clubes passaram por essa fase, alguns clubes passaram. O Enderson mesmo, há pouco tempo atrás, estava questionado no esporte, o Condé no Vitória veio aqui. Dia 10 de julho, a gente ganhou do Vitória. Aqui nós éramos os melhores do mundo. Mas aí não tem um mês ainda. E assim é o futebol. A gente tem que trabalhar para vencer o próximo, vencer o juventude, um jogo difícil fora de casa. Depois temos dois jogos de volta aqui no Obo. Fomos a última equipe a perder no campeonato, a última a perder a imensibilidade em casa, mas são números negativos. O recorte é muito negativo, eu concordo com vocês, a gente entende a chateação e a impaciência do torcedor, mas a gente sabe que tem capacidade, não sou eu como elenco, da gente reagir e sair dessa situação. Claudinei, boa noite. Nas últimas coletivas você respondeu muito sobre isso, sobre mudanças no time. Hoje você fez duas mudanças na formação titular. São cinco jogos sem vencer, quatro derrotas nesses cinco jogos. Depois dessa sequência, agora você pensa em mexer mais no time, trocar mais peças. Essa pode ser a solução para o Vila voltar a vencer? A gente tem uma semana que a gente pode treinar. Vamos dar um exemplo. A gente teve uma tabela que o esporte jogou sexta-feira à noite, em Recife, nós jogamos domingo à tarde em Novo Horizonte, e o pessoal viu como estava o calor lá. O adversário teve quase dois dias a mais de descanso que a gente. A gente chega de lá, fizemos um treino aqui ontem à noite, que pouco se faz, a gente ainda fez até um pouquinho mais do que o normal. Então, agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar no próximo jogo, para se tiver que treinar alguma mudança, a gente treinar. Não vão ter mudanças. Não adianta agora se trocar seis jogadores, cinco jogadores e achar que vai melhorar, porque aí você não vai ter nenhum entrosamento que eles já têm dos últimos jogos. Mas a gente pode fazer alguma mudança que a gente ache necessária, tanto de sistema tático quanto de peças. A gente tem que analisar o último aniversário, analisar a nossa equipe, o desgaste dos jogadores também, e escolher os melhores zonas para iniciar lá. Não está descartado mudança nem tática. Hoje a gente entrou de uma maneira diferente taticamente. A gente tem... Ainda não pusemos dois juntos, dois centroavantes juntos, que foi o nosso melhor momento. Infelizmente, a perda do Caio, a gente está tendendo como é que é... O jeito de jogar do Henrique é um nove que sai bastante da área, vem construir também. Então, a gente vai ter um tempo agora para treinar, para a gente ver se começamos com dois centroavantes, se vai ter o retorno de alguém que está no DM, se a gente pode mexer ali na formatação, puxar o Lourenço mais para trás. Mas, enfim, isso aí a gente tem que pensar e botar em prática. Se fazer sem treinar, eu chegar aqui ontem e falar assim, vou fazer quatro mudanças no time, um dia que eu não posso nem treinar. Aí é complicado. Então, acho que a gente tem mantido um bom padrão. O vilão não está passando vergonha na Série B. A gente ganha ou perde jogando, de igual para igual, brigando pelos resultados. A gente vai fora, joga para ganhar, vem aqui, joga, marca em cima, ataca o tempo todo. Os resultados não estão vindo por N fatores. A gente está tomando gols que a gente não vinha tomando. E estamos tendo oportunidades, não estamos aproveitando. Teve vários jogos que a gente começou, o adversário teve a primeira grande chance, como hoje. E a gente acabou ganhando de 3 a 0. O jogo do Botafogo em Ribeirão, Botafogo. O Denis fez uma grande defesa, daqui a pouco a gente 3 a 0. Aqui teve um jogo, não sei se foi o Ituano, o Guarani, que o Donato salvou uma bola em cima da linha, daqui a pouco a gente vai lá e ganha o jogo. Hoje não, o nosso erro está custando caro, com exceção dessa bola que o Denis defendeu. O nosso erro que a gente teve depois custou caro para a gente. Foi o gol do esporte. Então é, ter equilíbrio, trabalhar, buscar as melhores opções, as melhores informações, entender o adversário como joga, para a gente buscar essa vitória em Caxias do Sul. Ô Claudinei, fiz há pouco ali o Enderson Moreira, ele falou mais ou menos isso que você colocou, a questão da visão que ele tem do Vila Nova, fazendo uma grande campanha. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você acha que o Denis Junior vacilou no gol? Porque quando o Juba recebe a bola, tinham dois jogadores próximos a ele, e o Denerson quase na linha da grande área. Você acha que teve um pouco de vacilo do goleiro nesse gol? Então, Humberto, eu falei que eu acho que teve muito mérito do Juba, acho que teve mais mérito do Juba, porque ele dominou muito bem a bola, com dois toques ele resolveu o problema. Então, sei lá, 90% desses lances, a bola escapa, o goleiro vai ali e está perto para evitar o gol. Então ele dominou muito bem, foi muito feliz, e eu acho que foi mais mérito dele do que qualquer falha do Denis. A gente talvez essa bola longa a gente pudesse ter minimizado, baixar um pouquinho antes ali, enfim, foi um gol de rara felicidade ali, que é difícil a gente ver, foi um golaço do Juba, mas eu não acho que o Denis teve, dá para culpabilizar o Denis não, até porque é uma sequência, foi uma sequência de eventos ali para sair o gol, que eu acho que ele não foi o maior culpado não, enfim, eu nunca trabalho achando culpado, a gente trabalha dando moral para os caras, recuperando eles, eu acho que o Denis tem feito uma grande Série B, e não tem muito o que falar quando a ação se lança, acho que é mais mérito do Juba mesmo. Valeu, muito obrigado então, valeu Claudinei, obrigado. Claudinei Oliveira, técnico do Vila, falando aqui no Papo dos Técnicos após a derrota para o Esporte, um a zero a pouco, aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga, Papo dos Técnicos, que tem o oferecimento de Vedacil, de Goiás para o Brasil, Vedacil, orgulho do povo goiano. A máquina parou, precisou consertar, Vedacil entre grão, tá resolvido, rapá, bomba, comando, mangueira, conexão, o Vedacil na jogada, é só ligar que tá na mão, serviço do bom, solução e vedação, Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil, oh, Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil, componentes hidráulicos, é na Vedacil, 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 de Goiás para o Brasil. Pagos dos Técnicos, Tiago Menino.